Cadê ela? Cadê ela? Eu não tenho o teu número, Kavik. Cadê você? Mano, eu tenho o número aí. Vamos resolver essa parada agora. Oi, Aruan. Que que é isso, Kavik? Que que foi isso? Alô? Alô, 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 alô. E aí? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. O que que tá acontecendo, Kavik? O que que é isso? Então, eu queria te fazer um convite, mas sem segundas intenções. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu tá me fazendo um convite, mandou toda essa marra no meio aqui agora do vídeo da Irene. Todo mundo agora tá vindo aqui me encher o saco sem segundas intenções. Ou seja, tu tá me usando? Não, é que a gente não se conhece. A gente nunca se viu. Vai que não dá match, né? Peraí. Então você tá me convidando, mas sem segundas intenções? E pra ver se dá match? A gente vai se conhecer. Vai que dá bom. Você tá me ouvindo. Kavik, 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 minha guerreira. Você aceita? Ó, só presta atenção no meu convite. Ah, fala. Você aceita sair pra jantar comigo? Aceito, aceito. Mas, ó... Não, não, não. Mas olha só, olha só, olha só. Isso aqui, mano, eu já não tô numa situação boa. Você tá vendo, né? Eu já levei o fora da Carol. Não, eu levei um pé na bunda agora, né? Ah, mas você não foi humilhada pra mais de 10 mil pessoas. Você não foi humilhada pra mais. Se bem que você foi, né? Não sei. Você foi até pra mais, né? Ui, a Dani armou pra mim, véi. Verdade, né? Você foi pra mais, né? É, nossa, tá feião. Então, aí, agora eu queria que você aceitasse o meu convite. Cara, mas, ó, eu vou falar a real, mano. Eu não tô achando, tipo assim, eu... Mano, do fundo do coração, cara. Do fundo do coração. Se fosse pelo AdSense, eu até iria. Juro por Deus. Juro por Deus. Mas não tem AdSense no meu ainda. Não, não. É verdade, teu canal é novo. É novo, eu não consigo nem monetizar. Não, 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 não. Mas olha só. Se fosse pelo AdSense, eu ia mesmo. Não, a gente tem que ficar rico e coisa e tal. Mas você vai tá traindo. Você, mano, isso aí é muita ideia de golpe, Kavik. Por que? Traindo quem, homem de Deus? Eu não tô namorando. Traindo eu? Você vai tá traindo o meu sentimento. Parece que eu tô sendo, tipo assim, um substituto, tá ligado? Saiu o camisa 10, a coisa ficou preta, aí eles vão e chamam o Aruan. Entendeu? Você já parou pra pensar que a gente tá na mesma? Eu também vou ser substituída, eu acho. Porque, mano, tem tanta menina lá no desafio. Renato tá ganhando cesta. Não foi eu que mandei? Ah, então é exatamente isso, né? Deu merda, aí chama o Aruan. É isso. Não, não é bem assim, mas e aí? Você tá desconversando, você aceita ou não aceita? Não, eu tô tentando entender o seu objetivo, porque eu estou aparecendo aqui que eu estou sendo trocado. Não, eu assisto suas lives todo dia, eu quero te conhecer, uai. Ai, meu Deus do céu, não é possível, cara, não é possível. Ó, não precisa ir pensando, tipo, que tem uns caras que você chama pra sair e já fala lá, a mina quer não sei o quê. Eu não, só vamos lá conversar de boa. Só conversar? Mano, eu juro por Deus, cara, tipo assim, eu ia descascar um monte. É que eu já falei isso pra você, é muito difícil pegar e xingar você, porque você não pode xingar. Você passa a vibe tão de quietinha, tão, sabe, da raiva, mano, não dá pra pegar e falar mal de você. Então, já é mais um ponto positivo. Fala pra ele aceitar aí, gente. Não, mano, isso aqui tá errado, velho. Ô, isso aqui tá errado. Vocês vão me iludir de novo, vocês vão, cara, eu vou novamente cair no papo de vocês. Eu vou pagar pra ser burro de novo, eu tô até vendo isso, cara. Não vai. É golpe, mano. É golpe. Eu não duvido nada, eu não duvido nada que não é ideia daquele desgraçado do Renato pra me fazer sofrer ainda mais. Eu juro. Não é, pode acreditar, não é ideia dele não, foi de mim mesmo. Caralho, mano. Se você, ó, se nada acontecer, a gente ganha amigo. Você vira meu amigo, eu viro sua amiga. Porra, que da hora, hein? Nossa, tô feliz. Agora me deu motivo pra aceitar mesmo, hein, mano? Agora não. Agora não, essa senhora, agora não é. Sem intenção, sem segunda intenção. Só vamos jantar pra conversar. Fechou? Quando isso? Ó, vou te mandar mensagem aí e a gente vê onde que a gente vai. Por mim pode ser amanhã já. Amanhã ou depois. Tá bom. Fechou? Cara, eu tô indo mais por causa do chat e por causa que você tá mandando mensagem, mano. Dentro... Mano, eu tenho certeza que eu vou desligar essa chamada. Quando acabar essa live aqui, eu vou botar a cabeça ali no travesseiro e eu vou falar. Fiz merda. Por quê? Você não quer ir, então? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Não, vamos, vamos, vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai. Então, fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Beijo, meu anjo. Se cuida, viu? Beijo, pode esperar. Se cuida também. Tchau. Tchau. Fiz merda. Isso aqui vai dar merda, mano. Não vai dar. Isso aqui é muito gole, chat. Isso aqui, de novo, de novo, vai acontecer tudo de novo. A gente começa a criar expectativa e agora eu vou ser pior. Agora eu vou ser pisoteado pela menininha que é bonitinha. Pela menininha que é endeusada, que todo mundo acha que é pra casar. Agora ela que vai me dar o fora. Olha que da hora. Nossa senhora. Essa monstra gastar 500 reais, eu vou mandar ela pagar, tá? Já tô avisando. Eu vou mandar ela pagar. 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 Obrigado.